Olá a todos! Aqui é a Sara Schomer e eu quero falar pra vocês sobre ligas acadêmicas. O que são? Pra que serve? Se vale a pena entrar ou não? Como é que entra numa liga acadêmica? Enfim, tudo isso nesse vídeo aqui de hoje. Então assiste até o final pra ver se vale a pena ou não entrar na liga acadêmica. Então primeiro, o que é uma liga acadêmica e pra que serve? Bom, é um conjunto de alunos que se reúne, geralmente com a orientação de um professor, pra conseguir aprofundar mais num tema. Então as ligas, elas geralmente têm um tema. É liga de anatomia, liga de, sei lá, neurologia, liga de trauma, liga de cardiologia, liga de anestesiologia, liga de... Enfim, tudo mais isso, falando é claro do campo da medicina. Então a liga acadêmica nada mais é do que um conjunto de alunos interessados nesse tema, que querem aprofundar, que querem fazer palestra, querem fazer workshops, querem fazer simpósios. Então assim, muitos eventos podem surgir a partir de uma liga acadêmica. É um grupo realmente de alunos, é muito legal, porque são os alunos mesmo que organizam, que chamam professores, que convidam pra fazer as palestras, as aulas. Então é realmente uma iniciativa dos alunos e isso é o primeiro ponto que eu acho como vantagem. Então é uma vantagem tanto de participar da própria liga, como também de se tornar diretoria, que eu vou falar mais daqui pra frente. Então geralmente no primeiro período você já tá apto a participar de várias ligas. Pelo menos na minha faculdade, eles delimitavam o período. Ah não, essa liga você pode entrar desde o primeiro, essa aqui é bem mais avançada do ponto de vista da matéria. Então é importante que você participe a partir do quinto período, a partir do sexto período, enfim. Então as ligas normalmente elas são classificadas de acordo com isso. A gerotomia eu poderia participar desde o primeiro período, me lembro. Então foi a primeira liga que eu entrei, tinha uma taxinha de inscrição, acho que foi 5 reais, uma coisa assim. Não tinha prova, não tinha nada. E a gente participava sempre de uma aula, que era no almoço. Então todo almoço, quarta-feira, se não me engano, era uma aula de um professor que falava sobre sistema de anatomia. E não era uma aula convencional, essa aula, vamos falar sobre, sei lá, o sistema locomotor. Não é isso. As aulas da liga são bem interessantes porque elas trazem do ponto de vista mais de realmente na prática. Então as aulas eram sempre contextualizadas, tinha sempre um professor convidado, às vezes da própria faculdade ou externo, que vinha falar um pouquinho sobre a especialidade deles. Então eu lembro que tinha uma professora de neurocirurgia, tinha ortopedistas, enfim, que eles traziam um tema de anatomia sobre a visão deles do que era realmente importante para a gente. Então uma das grandes vantagens é isso. Você já entra em contato diretamente com como eu vou aplicar aquilo que eu estou aprendendo na prática. Isso é realmente uma grande vantagem da liga acadêmica. Tinha também na própria, a gente chama de Lanato, que é a liga acadêmica de anatomia, workshops, simpósios e também a gente fazia muito workshops de estrutura, especialmente para quem estava entrando ali pelos períodos da faculdade, aprender a estruturar esponja e tudo mais. Então essa foi a primeira liga acadêmica que eu participei como ligante. Então o ligante é aquele que se inscreve para participar das aulas e tudo mais. Depois eu fui chamada para a diretoria. Então no segundo período eu entrei na diretoria da Lanato para conseguir ajudar a organizar os eventos, marcar a sala. Então assim, é uma coisa bem interessante que a gente começou a participar também na parte um pouco burocrática disso. Então manda e-mail para cá, manda e-mail para a secretaria, manda e-mail pedindo sala e tudo mais. Organiza isso, compra isso, arrecada aqui e foi realmente bem interessante. Depois no quarto período eu me tornei a vice-presidente e saí para poder entrar em outra liga. A segunda liga que eu entrei, primeiro eu entrei também como ligante, depois eu entrei para a diretoria, foi a liga de trauma e emergência, a LATIS. Muito interessante a LATIS, porque ela é realmente uma das grandes ligas lá do UFRJ. Então assim, é muito equipada, faz hipóteses gigantescos. Eu sou completamente apaixonada pela liga e por todos os integrantes que dela participam. Então na LATIS a gente faz uma prova, então esse é o grande diferencial, por exemplo, que eles não têm capacidade de absorver todo mundo que se inscreve, porque tem muita prática. Então assim, na LATIS mostrava o seguinte, a gente tinha uma aula por semana também, na hora do almoço, eu não lembro se era sexta ou era as quintas, mas que era dividido em três níveis. O primeiro nível era o primeiro socorros, o segundo era atendimento pré-hospitalar, como se fosse a ideia de farmédicos, bombeiros e tudo mais. E a terceira etapa, posso dizer assim, é o intra-hospitalar, que é você realmente atender emergências que viriam ao hospital. Então essas são três categorias, digamos assim, primeiro socorros, pré-hospitalar e intra-hospitalar, que você vai evoluindo ao longo dos períodos. Então olha só como é que funciona, você faz a prova, eu fiz a prova acho que no terceiro período para poder entrar, e no terceiro período entrei como ligante do primeiro socorros. E aí, uma vez a cada 15 dias, a gente tinha uma aula prática que era depois da aula. Então sempre acabava muito tarde, a gente saía lá bem, sei lá, sete horas da noite, oito horas da noite. E a partir disso a gente aprendeu então a fazer todos esses protocolos de primeiros socorros, e no final do ano sempre acontecia o que é incrível, incrível a simulação. Que era assim, montava-se uma cena, que sempre tinha um carro, alguém caído, uma moto, capacete, sangue para todo lado, claro, da simulação. E aí cada um dos níveis ia atendendo essas vítimas, e é incrível. Tem vídeo no YouTube, eu vou procurar e vou deixar aqui na descrição para vocês verem. Deve ter a Sara correndo por lá também. E gente, sensacional, assim, o quão grande eles conseguiam fazer todo esse evento. Certo? E aí depois, as pessoas pontuavam mais, então tem todo o sistema meio que de gamificação, assim, ah, se você for para tal lugar, participar de tal atividade, participar, você vai ganhando pontos, e aí você pode passar direto sem fazer as outras provas. Porque para cada ano tinha que fazer uma prova para conseguir evoluir para os outros níveis, vamos dizer assim. Fiz, então, a segunda parte, que era a atenção pré-hospitalar. E, mesma coisa, a gente aprendeu ao longo do ano, nas partes práticas e teóricas, e no final, a simulação. Então, por fim, a terceira vez, o terceiro ano, foi atendimento intra-hospitalar. Eu já estava ali no sétimo, oitavo período. E foi quando também, de novo, mais uma vez, me chamaram para a diretoria, fiquei muito feliz com isso. E a gente, eu dei as aulas do intra-hospitalar no ano passado, que foi, assim, espetacular, incrível. Foi uma experiência muito interessante, porque a gente tem um simulador. Sabe aqueles bonecos, assim, que a gente consegue regular a frequência cardíaca, regula, sei lá, abre e fecha o olho, regula, sei lá, sopros cardíacos? Dá para regular um monte de coisa bizarra, né, no boneco, e é realmente muito espetacular. A gente fica brincando, realmente, com as pessoas, não, claro, é uma brincadeira séria, que a gente, ah, não, o que você vai fazer agora? Vai pedir qual exame? Tá, tá o exame, ó, o exame tá o céu e tal coisa, o que você vai fazer com o boneco, né? Então, realmente, tudo é bem interessante. Muitas pessoas matavam o boneco, mas a gente está aqui para aprender, a gente faz os casos difíceis também, claro. E, como toda simulação, a gente quer realmente ir ao nosso limite, ia nas situações extremas, e era bem interessante testar as pessoas como elas reagiam na situação de emergência, como elas pensavam, tinham um raciocínio clínico rápido, como elas agiam em grupo, em equipe, porque isso é uma coisa muito interessante também nessa liga, que a gente treina muito realmente a atuar como médicos, enfim. Também, enfermeiros podiam participar, e era uma incrível interação que a gente tinha com o pessoal da enfermagem. A gente podia, então, pensar em como é que a gente vai trabalhar em equipe numa situação de emergência, que é justamente o que a gente enfrenta no dia a dia. E na simulação, inclusive, é uma, no final do ano, é uma situação em que a gente tem múltiplas vítimas. Então, a gente está numa situação que a gente chama de desastre, ou seja, tem mais vítimas do que a capacidade do hospital tem disponível. Então, também fazer triagem, também lidar com todas as situações que a gente sabe que a gente pode enfrentar da noite para o dia, estar numa situação de, né, na rua, acontecer alguma coisa e a gente tem que realmente agir. E foi incrível, incrível a transformação que essa liga me deu. Então, assim, eu sou muito, eu sou Lattes do fundo do coração, quem estiver me assistindo aí que é da Lattes, assim, muito carinho por vocês, vocês são incríveis. E foi realmente uma honra participar. Enfim, e também, todo ano, na Lattes tem o simpósio, que se tornou um congresso, agora tem, inclusive, a interpretação de trabalhos, premiações, muito, muito legal. E, na verdade, o último foi cancelado por conta do coronavírus, cancelado, não adiado. Então, eu espero, né, com maior ansiedade, esse evento, que ele é para 700, 800 pessoas. E, assim, incrível como vocês construíram isso tudo. Eu fico, eu fico de cara. Enfim, então, basicamente, duas ligas que eu participei muito ativamente. Tivem outras ligas também que eu participei. Você vê, a liga, só que, assim, as experiências não estão boas. Porque, como depende, claro, da organização das pessoas, se as pessoas não forem organizadas, o negócio também não funciona. Então, assim, eu participei de uma liga, acho que no terceiro período, uma coisa, assim, que era de neurocirurgia, que nunca me deram certificado, que nunca... saberam. Eu tinha dia sim, dia não, às vezes tinha, às vezes não tinha. Então, eu não sei como está hoje, eu espero ter melhorado, mas naquela época lá, o negócio estava meio, meio, enfim, caído. Eu adorava ir nos simpósios, simpósios de pediatria, eu fui. Quem mais, assim, vários simpósios de neurocirurgia, simpósios... Meu Deus, não consigo nem lembrar de tantos que eu fui. E é incrível isso, porque tudo é organizado a partir dos alunos. A gente aprende muito nas ligas e isso é bem interessante. Tem pontuação para residência, Sarah? Essa é uma pergunta bem interessante. Sim. Muitas vezes eles não consideram, ah, você fez 30 ligas. Tem uma pontuação maior que quem fez duas, três? Não. Então, assim, eles pontuam muitas vezes se você fez ou não ligas. Geralmente, ah, você fez parte da diretoria ou não. Isso é uma coisa que eu não sei se eles perguntam ou não. Mas que, normalmente, a pontuação é feita pela participação nas ligas e não se você fez uma ou trinta. Isso é um ponto importante que as pessoas querem fazer. Ah, eu quero fazer 30 ligas para pontuar na residência. Não, isso não vai fazer diferença no final das contas, ok? Então, basicamente, essa é a grande função das ligas. E a minha história é por trás disso tudo. Eu amo essa iniciativa. É uma iniciativa que você não recebe por isso, tá? É um trabalho como se fosse voluntário, enfim, mas faz parte da formação acadêmica. Você não é obrigado a fazer, mas é algo que eu super recomendo. Especialmente nos primeiros períodos. Porque aí você consegue ter contato mais com aulas, assim, que você não veria nesse momento da sua vida e que motivam, sabe? Por mais que a gente, às vezes, não entenda muita coisa, porque a gente está no primeiro período, mas só de você ver alguém que passou por tudo isso e que está trazendo a experiência de, ó, por que estudar anatomia é tão importante? Realmente, de dar um gás para poder estudar o ciclo básico, que eu sei que é tão difícil, assim, da gente, sabe, ter fôlego para continuar. Além disso, você entra em contato com os professores. Especialmente se você for da organização, da diretoria. Você consegue ter, sabe, um network gigantesco com as pessoas e pessoas super importantes. E você fica assim, caramba, eu estou... Manda trocando e-mail com essa pessoa incrível, fantástica e... Caramba, excelente, sensacional. E vejo que, assim, tem dois tipos de pessoas, né? Tem as pessoas super humildes, os professores, assim, que falam, não, você com certeza vai participar. E tem pessoas também que falam, ah, não, 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 não. Beleza, então, esse tipo de coisa acontece também, super normal. Você vai passando a conhecer pessoas que você pode depois entrar em contato para pedir o estágio, que você pode entrar em contato para, enfim, te ajudar em qualquer coisa que você precisar. É realmente muito interessante a gente ter todo esse network informado por alunos, professores, coordenadores e tudo mais. Então, sim, vale a pena, não só pelo ponto da residência, que também é isso aqui, gente, a prova teórica e prática conta muito mais normalmente do que o currículo ou as ligas, mas que sim, tem o continual da residência e, principalmente, quanta coisa você vai aprender, tanto em relação à medicina, como na parte de organização de eventos, como na parte de, sabe, de tudo isso que tem por trás de uma liga acadêmica, especialmente as que fazem grandes eventos, que fazem grandes mobilizações da própria universidade e te ensinam muito, te ensinam muito a parte prática, coisas que você, muitas vezes, demoraria mais tempo do currículo da faculdade para aprender. Então, vale muito a pena e super recomendo participar das ligas acadêmicas. Então é isso, gente, dá like nesse vídeo, comenta aqui qual liga você já participou, se você gostou ou não, e também se você não participou, não entrou na faculdade ainda, se você sonha com alguma liga acadêmica, se você quer realmente seguir por alguma área, então comenta ali qual liga você gostaria de participar. Aí, se essa liga não existir, você pode criar. Então é muito legal que a gente também pode criar ligas acadêmicas, claro, com organização, tem que ter, dá muito trabalho criar ou organizar uma liga acadêmica, mas que vale muito a pena, quando é aquilo que você quer seguir como especialidade, você começa a aprofundar, você começa a conhecer muita gente, muitos profissionais incríveis, e passa a ter contato com isso, dá um gás incrível para estudar. É isso, meus amores, então, curta, comenta, compartilha, e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!